Música Aberta a temporada de Natal aqui no Iguatemi, Rio Preto E eu estou aqui com a gerente de marketing, a Flávia Lana Flávia, quais são as novidades que o Iguatemi trouxe esse ano para a região? Malu, mais um ano a gente tem aí a missão de trazer um Natal maravilhoso Esse ano a gente tem a pista de gelo inédita de patinação Que fica até o final do ano Além disso a gente tem o atendimento do Papai Noel A oficina de cartinhas, oficina de origami que também é uma novidade esse ano A gente tem o castelo Ratingum que fica também até o final de novembro podendo estender Então são diversas atividades para toda a região vir curtir o Natal aqui no Iguatemi E tem também um passeio aí com o Papai Noel super moderno que o pessoal adora, né? Sim, aqui na pista de patinação a gente tem algumas atividades, todas gratuitas Uma delas é o trenó virtual, onde o nosso cliente pode colocar o óculos e fazer aí um passeio 360 com o Papai Noel E realidade aumentada E o horário já está estendido? Quando começa o horário? Ainda não, a gente divulga semana que vem qual o horário de funcionamento para o fim do ano E os mix de lojas, a gente encontra tudo aqui, né? Encontra tudo, várias lojas novas, um mix mais completo Vem todo mundo para cá curtir o Natal Papai Noel, seja muito bem-vindo mais um ano aqui no Iguatemi Como é que foi o ano? Foi bom? Fez boa viagem? Sim, foi bom Muita chuva para chegar aqui Mas cheguei Trouxe bastante presente para a meninada? Ah, sim, muita coisa para a meninada Muita coisa? Muito Olha, Feliz Natal, Papai Noel Obrigado para você também E espero nos próximos 40 anos ver você aqui Obrigada Mãe, eu estou aqui com a mamãe, Marcela, o Gustavo e o Miguel Que acabaram de fazer a visita e os pedidos para o Papai Noel Pedido para o Papai Noel, eles não vêem a hora de chegar o dia do Papai Noel E eles pedem uma coisa muito complicada, não? Não, não Ele se pede para ficar passando mal na barba Ele já pede o carrinho, pede um monte de coisa Mas eu geralmente venho várias vezes porque ele quer ficar vendo o Papai Noel Todo dia? Todo dia Dá trabalho o Natal, então Dá trabalho o Natal, mas amanhã fica muito gostoso Miguel, o que você pediu para o Papai Noel? O que você pediu? Uma moto Uma moto? Mas é uma moto de verdade? Não, uma moto de brinquedo Uma moto de brinquedo? E você acha que ele vai trazer? Vai? Então, fala Feliz Natal Feliz Natal Obrigada, Marcela Regina, obrigada a você Obrigada, Gustavo Dá um beijo, Gu Dá um beijo Gente, agora eu estou aqui com a mamãe Sulamita e a Melissa No primeiro dia, tem que vir ver o Papai Noel? Ah, tem que vir Tem que vir Senão não dá sossego Ah, não dá Demora o ano inteiro para chegar, né? É, a gente espera tanto Espera muito, né? E o que você pediu para ele? Eu ainda não sei Senão, você não fez nenhum pedido? Não Então você vai ter que vir de novo aqui no Iguatemi falar com ele? Vai? Sim Vai ter que trazer de novo? Ainda está em dúvida Ainda está em dúvida Então, gente, Feliz Natal para a família Obrigada Feliz Natal Feliz Natal para a família